Olá, maravilhosos! Como vocês estão? Começando um vídeo aqui que eu prometi que eu ia gravar Já dos bastidores do meu aniversário de 30 anos Vou tentar, tô feliz assim ou tô não? Eu tô saindo da casa dos 20, tô triste que eu tô saindo da casa dos 20 Eu sei que é só uma idade, mas deixem eu ficar triste Tô saindo da casa dos 20, gente, não é todo dia, todo ano que a gente sai da casa dos 20 Tô entrando na casa dos 30, agora é só a ladeira abaixo E aí eu decidi esse ano fazer uma festa de arromba, mentira Vou fazer a festa que eu sempre faço todo ano de crepe, chamo amigos próximos e família e pronto É o último ano que eu vou fazer isso, porque depois eu quero viajar, fazer outras coisas E aí eu tô indo agora fazer o que eu falei pra vocês que eu tinha que fazer no início de setembro Eu fiz? Não fiz, a gente já tá aqui Hoje é dia 26 de setembro E eu estou aí há uma semana e meia do aniversário e tô indo fazer agora Buscar, ver se tem alguma decoração disponível pra o dia que eu preciso Porque esse lugar que eu vou aqui usar, se chama KR Festas, esgota muito rápido As coisas, tipo, ah, se tem isso aqui pra tal dia, não tem mais Mas eu vou tentar, pelo menos tô indo lá alugar as cadeiras E isso eu preciso alugar de qualquer forma E eu tenho que ir o quanto antes, né Eu ia deixar pra ir semana que vem, só que se eu deixar pra ir semana que vem Eu tô achando que vai ficar muito turbulento tudo Semana de aniversário é muito corrido, não sei o que acontece, né Acontece um mundo na semana do seu aniversário Bora lá, começar os preparativos de aniversário Esse vlog vai ser dedicado a isso Aniversário Voltei aqui pra continuar esse vídeo de preparativos para o meu aniversário de 30 anos Que era só apenas um bolinho e se tornou uma festa Mas é assim que funcionam as coisas, gente E aí eu tô nessa semana loucura de trabalho e outras coisas E nos preparativos finais, porque já é domingo, né Hoje é terça-feira e domingo temos comemoração E aí eu falei pra vocês que eu ia gravando takes bem assim Dias aleatórios e tal Mostrando todo esse preparativo Porque eu sei que vocês adoram acompanhar esses preparativos do aniversário E aí, claro, que no dia eu vou gravar vlog e tudo E aí eu quero também, talvez, fazer um vídeo apartado De arrume-se comigo Minha maquiagem, meu look Que é algo bem assim como eu fazia antigamente, né Sempre no meu aniversário eu fazia arrume-se comigo com vocês aqui Então eu quero fazer esse ano Se vai dar certo a gente vai ver Mas vai dar certo Deus confia, confia E aí, gente O último vídeo eu acho que foi eu indo no lugar Pra alugar alguns itens pra festa E aí eu aluguei Igual vocês viram aí na imagem O painel e aqueles tambor Pra fazer uma decoraçãozinha melhor assim, sabe E aí agora eu só preciso comprar as bexigas Pra fazer a decoração no dia Eu acho que essa minha amiga também vai me ajudar com essa parte das bexigas Para tudo Antes eu preciso compartilhar um negócio com vocês Antes de mostrar essas comprinhas que eu fiz lá na Shein de aniversário Que eu sempre faço Eu deveria ter até comprado mais coisas Não me empolguei tanto esse ano Vocês acreditam que o meu vestido ainda não chegou? Comprei com um mês de antecedência no AliExpress Porém o vendedor demorou mais, quase que, sei lá, 15 dias Eu acho que demorou 14, 12 dias pra me enviar esse vestido Acabou atrasando esse envio, né Não atrasando, ainda estava dentro do prazo Mas eu não sabia que ele ia realmente levar a sério isso E aí o vestido está em Curitiba Eu estou com uma corrente de oração pra esse vestido chegar até quinta-feira Se ele não chegar na quinta de manhã, assim À tarde eu já vou estar lá andando no shopping pra encontrar um look Pior que eu não gostei de absolutamente nada do que eu vi por aqui, gente Por isso que eu comprei lá Era um vestido... Ah, eu mostrei pra vocês Quem viu os vlogs anteriores viu Que era um vestido mais curtinho, rosa, nessa cor aqui, quase E ele tinha umas flor, assim, no vestido, sabe? Não sei como que vai ser essa questão do look Talvez vocês vão ter que ir nessa saga comigo nesse vlog E aí eu vou mostrando esses detalhes pra vocês Mas bora ver as comprinhas da Shein Vai ter uma parte de drinks, assim, e tal Aí eu comprei esse pacotinho de canudos coloridos Colores não, né? Listrado no rosa Foi bem baratinho Eu adoro comprar essas coisas na Shein de aniversário Porque eles têm muita coisa diferente Você não encontra por aqui E com um valor muito bom, né? E aí eu comprei guardanapo Só pra fazer um charme na decoração da mesa, se precisar Aí eu comprei esse, que ele tem um corte mais bonito, tá vendo? Aliás, eu vou olhar até ali debaixo da cama Pra ver o que eu tenho de aniversário Que aí eu não preciso comprar E, gente, a vela Simplesmente, ela é de flor E tem uma abelhinha no desenho da vela Não, isso aqui pra mim foi a mais Olha isso Eu não queria abrir aqui Ah, vou abrir pra mostrar pra vocês Não, e vem todo o suporte pra você colocar no bolo, sabe? Olha, tem... Meu Deus, são mini borboletas Nossa, que coisa mais linda Eu tô até com medo de pegar na mão de tão delicado que é isso aqui Não, vocês não estão entendendo Olha isso aqui, tem uma abelhinha ali, vocês estão vendo? Eu queria algo voltado pra flores E aí eu comprei o 30, né? Que aí vai estar invertido pra vocês Esse aqui é o 3 Esse aqui é o 0 Óbvio, né? Só queria mostrar essas comprinhas que eu fiz lá na Shein Foram só essas mesmo E tá chegando o resultado das compras E eu vou mostrando pra vocês Comprei umas coisinhas no Mercado Livre também E eu sem querer mandar entregar na minha mãe Aí eu vou ter que ir lá buscar Porque eu não vi que o endereço foi lá É isso, é a vida corrida da blogueira que quer fazer festa Voltei aqui em outro dia E ontem era pra eu ter ido atrás do look que eu falei pra vocês A saga do look Meu vestido não chegou mesmo Tá lá em Curitiba E aí eu tô indo agora atrás de um look pro meu aniversário Porque, enfim, fiquei sem look Era pra eu ter ido fazer isso ontem Que aí a ideia era eu ir em algumas lojas ontem E hoje em outras Porém ontem eu tive um trabalho Um ajuste no trabalho, gente Foi um caos Tava tudo cronometrado, tudo bonitinho Deu tudo errado E aí eu estou indo hoje fazer isso Agora são quase uma da tarde E aí eu tô indo no shopping E vocês vão junto comigo nessa saga de encontrar um look Eu tô bem assim, sem esperanças Eu queria algo muito específico Um rosa bebê Um vestido Com detalhes de flor Eu já descartei que esse eu não vou conseguir Aí eu já mudei de cor também Eu falei assim, bom, se eu não achar nada no rosa O que eu acho então no off-white, no branco Já tá bom, entendeu? Já tá bom Então eu não vou me exigir muito do artista, né Aquele meme E aí agora Hoje tá o tempo feinho aqui em São Paulo Tava terminando de me arrumar E eu vou lá pro shopping Eu tenho que gravar também um trabalho Só que esse é rápido Na parte Na verdade eu faço uns takes Na parte infantil Pra um trabalho da C&A De anúncio Esse é um tipo de trabalho que eu faço também E aí eu tenho que gravar a parte do dia das crianças Da parte de crianças mesmo Mas esse é bem tranquilo Eu vou gravar algumas opções Como eu não tenho filho, né Eu vou gravar tipo um achadinho De peças Pra você presentear seu sobrinho Alguma coisa assim, né Porque dia das crianças Não é só pro nosso filho, né Pros sobrinhos também, né Minha primeira parada Tá sendo aqui na C&A E eu já peguei essa calça aqui Pra experimentar Porque ela tá na promo Aqui na loja Essa aqui, ó Tá com promoção aqui na loja Eu já peguei ela pra experimentar Lembra daquele meu vestido preto Risca de giz? Esse aqui, ó Agora tem na cor azul marinho também Ele é lindo Ah, agora que eu vi menino Tem no cinza também Nossa, que cor linda E renda vai tá super em alta, né Olha essa que linda Aqui da C&A Eu só não vi o valor É a última peça daqui Talvez não tenha mais online Deixa eu ver o valor dela Tá R$109, bem bonita A regatinha Eu vi na internet Uma gringa usando um vestido de oncinha Exatamente igual a esse aqui, ó Achei tão lindo Olha, ele tem um franzido na parte das costas Esse aqui deve ficar muito lindo no corpo Mas eu levo e não uso, gente Acabo não usando Estampa de onça É bem difícil usar Aqui no provador da C&A Não peguei nada focado no aniversário Só peguei algumas peças Que eu achei bem bonitas Pra provar pra pegar No próximo voucher do mês E não fiz o que tinha que ser feito Você fez? Eu não fiz Aí eu vim provar essa roupa Depois eu vou deixar salvo lá no meu Instagram Aí vocês tem que ir lá, tá bom? Agora eu vou pra outra loja, gente Não achei nada aqui Eu queria muito ter achado aqui Mas não achei Minha próxima parada E minha esperança Maior é aqui na Renner Porque aqui geralmente tem esse estilo que eu quero De off-white Linho Então vamos ver Eu vou pra lá, pro outro lado Que tem a seção que eu gosto Tô aqui já no provador da Renner Gente, eu amei esse aqui, ó Short saia Essa regatinha florida Vai tá calor no dia Eu acho que esse eu gostei Eu já provei esse vestido aqui, ó Só que eu achei ele muito social Eu acho que a vibe é essa aqui, entendeu? Não sei Vamos ver Eu tenho mais alguns aqui, ó Eu estou acabada, destruída Dessa sexta-feira Vocês não sabem Tanta coisa aconteceu Opa, dei um zoom aqui sem querer Busquei a cabrita agora lá no banho Tinha deixado ela lá Consegui o meu look da Renner Eu peguei dois, na verdade, ó Porque assim, na verdade Eu me apaixonei pelo short saia E por um vestido também que eu provei lá Ficou lindo Só que o vestido eu achei muito informal Vocês me entendem? Porque, querendo ou não É uma festinha de dia Um crepizinho Nada formal É informal E aí eu achei que o vestido combinaria Tipo com um evento Um negócio mais, assim, chiquetoso E aí eu amei Eu vou mostrar já pra vocês agora Aí depois não arrume isso comigo Vocês vão ver no corpo Mas eu já vou mostrar nesse vlog Olha só Esse aqui é o short saia Pena que não vai dar tempo de lavar ele Que eu gosto de lavar a peça Eu peguei o 34 Que deu o máximo de dificuldades Pra subir nas coxas Deu Mas eu acho que o 36 já ficaria largo Sabe? Ele foi R$159,90 Como eu não tô com o meu cupom ativo Até o dia de hoje Porque a Renner Uma hora fica o cupom ativo Outra hora não fica Então pode ser que quando esse vídeo for por ar Já está ativo o meu cupom novamente Então eu comprei na loja mesmo Não ia resolver nada Gostei muito do fecho Um fecho bem seguro aqui, ó Com o zíper atrás Eu senti que o zíper deu uma enganchadinha Mas aí depois a gente resolve isso Primeiro eu tenho que ter o look do meu aniversário Aí eu peguei duas blusas Que foram as que eu fiquei apaixonada Começando com essa regata Ela tem um desenho muito lindo Apesar é begezinho, tá vendo? Ó, coloridinha A vibe do meu aniversário Que vai ser essa coisa de flor e tal Aí ela tem esse detalhe aqui no final Lindíssimo Ela fica mais bonita dentro do short saia, tá? Em vez de solta Dentro do short saia Porque ele também tem o mesmo desenho aqui Aí deu uma conflitada, sabe? Mas olha que linda Essa aqui Eu vou deixar os links pra vocês Essa aqui foi R$119,90 Eu achei que os preços da Renner estão bons Será que eles mudaram os valores, assim Das peças? Deram uma repaginada? Por quê? Que eu muito me lembro Um short saia desse aqui Você não pagaria isso aqui não Você pagaria mais, viu? E uma blusa meio de setinha Assim, meio acetinada Essa aqui Deixa eu ver o tecido dela É por R$120,00 Eu achei bem estranho Esse fornecedor fabricado no Brasil Onde que vê, gente? Nossa, é poliéster, menina Não dava Não dava poliéster nessa blusa aqui E aí eu peguei essa aqui Que no corpo faz muito mais sentido Eu tenho uma branca muito parecida com essa Toda vez que eu uso Vocês perguntam de onde é E é de uma coleção antiga da Renner E aí eu vi essa aqui com a Rita Sabe a Rita Saraiva? Rita, um beijo pra você Eu não sei se ela vai ver esse meu vlog Mas a gente sempre tá papeando E eu vi ela usando essa blusa Quando eu vi na loja Eu falei Nossa, que lindíssima Lembra muito a minha branca Olha o valor também R$159,90 Peguei P Tudo P Ela é levemente transparente Essa aqui Só que nem tanto Tá vendo que ela tem um forro, ó Ela mesmo sendo um tecido na frente leve Na parte do busto Eles colocaram tipo um forro, ó Aí não aparece sutiã Só aqui que é transparente Minto Tô mentindo Só aqui embaixo é transparente Aqui não é Eles colocaram tipo um forro bege, ó Eu amei essa ideia Então você consegue usar aí com o sutiã claro Que tá tudo certo Atrás é forrado? Não, atrás é transparente Então tem que ver o sutiã mesmo aí Que vai usar E é isso, gente A saga do look acabou Vai ser um desses dois Com essas blusinhas Ou essa ou essa Pra domingo Olha o sapato Que eu realmente não sei qual que eu vou usar Estou pensando em amanhã Ir lá no shopping Na Arezzo Ver se eu acho alguma coisa Mas eu queria algo dourado Não sei se eu vou encontrar algo que eu queira Enfim Eu gosto de ir no continental pra ver sapato Porque lá tem bastante loja de sapato Tem prego Tem umas lojas Prega? Tem prego? Não lembro se tem essa loja lá Mas enfim Aí eu vou lá dar uma olhadinha Uma sapeada Eu queria muito usar uma rasteira Com esse look Sendo bem sincera pra vocês Mas eu não sei se eu vou encontrar a rasteira Que eu quero na minha cabeça Que vai ficar bonito com esse look Sabe? Então talvez eu coloque um saltinho E aí eu coloque uma rasteira Depois que o meu pé cansar Colocar uma rasteira daqui Enfim, que tem em casa Pensando que eu queria uma rasteira Porque aí eu não preciso trocar nada É esse o look ponto, né? Enfim, é isso, gente Tô cansada, viu? Nossa, fiz tanta coisa agora Fiz isso tudo Essa tour do look, né? Fui na C&A Fui na Rechuelo Na Rechuelo eu até achei bonito Um vestido lá azul Mas ainda não brilhou os meus olhos Aí eu só olhei assim Nem provei nada Aí eu fui pra Renner Levar a cabrita no banho Voltei pra casa Porque eu precisava aí Comprar pratinho de bolo Sabe? Essas coisas Porque como vai ser crepe Eles já trazem o prato Ainda mais eu precisava do prato do bolo Aí eu fui olhar aqui embaixo No meu depósito Porque eu tenho uma caixa Só com coisas que vão sobrando de festa E tinha um monte de pratinho Um monte de garfinho Eu falei Nossa, nem vou comprar isso Aí eu só comprei bexiga E uma velhinha pra um bolo Que eu comprei Ó, deixa eu mostrar pra vocês Eu vou fazer uma brincadeira Uma trend dos 30 anos Lá pro meu Instagram No dia do meu aniversário mesmo Aí eu fui na Rua do Bolo Que me salvou do meu 50k Lembra daquela loja que me salvou do 50k? Gente, uma delícia o bolo deles É Rua do Bolo É uma franquia Deve ter em vários lugares E aí eu comprei um bolo Deixa eu mostrar pra vocês Olha que bonitinho Esse bolinho aqui, ó Esse que eu pensei em comprar da outra vez Imagina, isso aqui não ia aparecer nada, ó Olha o tamanho dele Essa eu vou fazer a trend Aí eu comprei pra gravar amanhã Vou gravar esse aqui amanhã Aí eu comprei a velhinha Ó, deixa eu mostrar pra vocês Tem um monte de bagunça aqui Mas, ó Aí eu fui na loja De festa Comprei Que faltava, né Tinha bexiga lá embaixo Aí eu só comprei Bexiga marrom Essa marronzinha aqui E Mais um rosa Pra fazer o jogo lá dos balões E aí eu comprei Essa velhinha aqui Pra fazer a A brincadeira do bolo, sabe Aí vai a bolinha aqui, ó A velhinha aqui em cima Pra eu apagar Aí eu comprei esse kit Não precisava ser esse kit Não precisava É muita vela Mas Era o que tínhamos Pra comprar Porque Era a única vela que tinha lá Nesse kitzão Com um monte de vela Isso aqui eu vou usar Só uma vez na vida Mas eu guardo Uma hora Uma hora rola Uma hora Uma hora eu uso Acabou de chegar as coisas De decoração por aqui Hoje é sábado Eu aluguei também Alguns metais Enfim Pra pôr na mesa O bolo Pra pôr o bolo Isso aqui também E quando eu montar Eu mostro pra vocês Aqui ficaram os tambores, ó Um tambor 1 Aqui tem dois Com os pezinhos do tambor E o pezinho do tambor Não O pezinho dos painéis Hoje teve reunião aqui Por isso que tá assim E aqui é o salão Que vocês já conhecem Todo ano eu faço aqui, né Aqui vai ficar o crepe Essa mesa eu não sei de onde é Eu vou perguntar pra Anselmo Pra tirar daqui E é isso Deixa eu ajudar ali o moço A tirar as coisas Bom dia Chegou o dia Já tô louca aqui Fui buscar gelo Já fui votar Que hoje é dia de votação, né E agora o Gi foi passear com a cachorra Porque ela tava assim Enlouquecida Querendo passear E aí eu tô descendo algumas coisas Agora pro salão de festa A gente já deu uma iniciada lá De organizar as mesas Gente, muito corrido Mesmo que você se adiante Não adianta Pode se adiantar o máximo possível Ontem teve aniversário do meu sogro Não consegui Porque a minha ideia é o quê? Ontem organizar o salão Já deixar as cadeiras organizadas Tudo bonitinho Pra hoje eu não me preocupar com isso Já começar pela decoração Não consegui Nem minha unha Eu fiz Ainda bem que a unha ainda tá bonita Porque eu não consegui fazer minha unha E aí é isso Vou começar aqui A organizar as coisas lá Tô descendo, ó Esse rodo, vassoura Que o pessoal pede do crepe, né Aqui umas coisinhas que eu vou descer E aí a lista de convidados Que eu fiz Já vou deixar lá na portaria E aí eu tô de castigo aqui Porque os docinhos estão chegando Aí eles vão interfonar aqui em casa Não vai ter ninguém Então eu já tô aqui Eles interfonar pra eu descer lá Pra pegar Aí eu mostro pra vocês o docinho Maravilhoso Nossa, eu amo os docinhos da Dai Gi já me ajudou a organizar Aqui Hum, meu vizinho ali, ó Já vou pegar pra me ajudar A montar a decoração Cadê? Como que abre aqui? Hum, alguém vai me ajudar aqui, hein Alguém vai me ajudar aqui, hein Já vou pegar pra Cristo Ó, você assim como eu que não sabia disso Vou dar essa dica pra vocês Comprei na Amazon Até mais vende em lojas de festa Chama Aro de arco Alguma coisa assim Vou colocar um nome aí pra vocês Meu, isso aqui, gente É vida Eu não sabia, ó Já vai formando o arco Você coloca um pra lá Um pra cá Eu vi um vídeo no YouTube De como usar E aí você vai encaixando a bexiga aqui E vai formando aquele arco Que a gente se mata pra fazer E já tem uma ferramenta pra isso Hoje em dia Eu que não teve de decoração ano passado Estamos tendo esse ano, viu Deixa eu vir pra cá Que ali tá escuro Olha que linda que ficou, gente A decoração Eu que fiz Só aluguei, né Aqui foi as coisinhas que eu aluguei Tudo isso aqui eu aluguei Aí eu comprei uma florzinha natural Pra pôr nesse vazinho aqui Pra fazer uma graça na decoração Enchi as bexigas, ó Aí eu consegui tampar uma lasquinha Que tava ali Que tava me incomodando Dava até pra preencher Até aqui embaixo Mas eu acho que já tá ótimo Já deu um tchan a mais, né Aí eu escolhi marrom, branco e rosa Que eu gosto muito dessas cores E aí ficou assim, ó Pra tirar foto vai ficar bem bonito aqui, né Eu dei uma boa distância ali da mesa Não coloquei nem cadeira em mesa aqui, ó Porque daí a gente consegue tirar foto Enfim Só deixei uma mesa aqui Que faltou Eu me empolguei Aluguei muita mesa Aí aqui ficou assim, ó Eu comprei esses TNT No... Foi na Amazon Mercado Livre Comprei, ó Pra pôr nas mesas Pra não ficar sem nada, sabe Não gosto Aí ficou assim, ó Ali tem um cantinho Tem mais uma mesa aqui Aqui vai ficar a mesa do crepe Onde o pessoal vai se servir Eles já ficam perto da cozinha, né Ali essas plantinhas Eu vou destrinchar E colocar em cada mesa Se eu conseguir Eu vou subir lá Pra pegar o vidro agora Aqui tem um descansinho também Outro descansinho E aqui mais uma mesa Tem mais duas mesas aqui Pro pessoal comer E eu deixei essa mesa aqui Pra colocar os presentes Terminei É isso, galerinha Eu vou fechar esse aqui Porque eu tenho medo De ficar voando, coisa E aí eu deixei aberto Só as laterais Do salão Essas laterais aqui Vou deixar aberto Pra ventilar aqui Porque tá quente hoje Eu achei até um cantinho Pra minha JBL aqui, ó E é isso Aqui vai ficar A mesa do café Que o crepe Inclui café de saída, né Aí eu deixei essa mesa Pra eles montarem o café E é isso Aqui Isso aqui eu vou subir Ah, deixa eu mostrar Deixa eu mostrar pra vocês Os docinhos Que eu encomendei da Dai Ó Cerveja já está gelando Já tem coisa lá em cima também Aqui vai ficar O... Qual que é o nome, gente? Do... Da bebida Eu esqueci o nome da bebida Aqui vai ficar ela Com gelo, né Eu deixei essa florzinha Pra deixar de decoração Aqui as tacinhas Pro pessoal Tem até mais guardada ali Se eu ver que tá acabando Eu reponho E aqui vai ficar A parte do gin Que eu vou cortar limão Vou deixar aqui Pro pessoal servir E é isso Vou levar isso aqui Essas chaves Esse canudo Que eu vou pegar Um recipiente lá em casa Pros canudos Vou até anotar Pra não esquecer Dessa vez eu aluguei Antes eu sempre alugo Só aquele Só que ficou muito apertado O ano passado E eu não gosto de aperto, sabe? É até bom que todo mundo Fica junto, né Mas aí esse ano Eu optei em expandir pra cá Porque aí eu coloco A mesa do bolo aqui E aqui fica só A parte da festa, né Dos comes e bebes Essa mesona aqui Pra os meus pais Ficarem mais à vontade, né Eles ficam aqui E é isso Olha isso aqui Os docinhos É da Dai Da Ledo Doces Ai, olha isso, gente Peguei de coqueimado Nutella Ninho, Nutella E brigadeiro Peguei mais, né Que o pessoal gosta Esse aqui eu não lembro Que eu peguei A Dai mandou a mais Pra mim Maravilhoso, gente Esses docinhos Eu vou deixar aqui Na geladeira Depois eu coloco na mesa O meu bolo Que coisa mais linda Que minha amiga fez, gente Olha isso Olha a beleza Não dá dó de comer Olha isso aqui Vou dar um 360 nele Pra vocês verem Tão lindinho E a Bela ficou linda, né Com a belinhona A vibe do bolo De florzinha Olá, maravilhosos Hoje, oficialmente, é o aniversário Que é o dia 7 Hoje estou trintando Não parece, né Passa desapercebido, né Os 30 Mas, assim Diria pra vocês Que, realmente Quando falavam Lá atrás Quando eu tinha os meus 20 anos E as pessoas que tinham 30 Falavam assim Nossa, é a melhor idade Elas não estavam mentindo Eu estou na minha melhor fase Diria pra vocês Que a minha crise dos 30 Foi ali nos 27, 28 anos Que eu me vi muito perdida No que eu queria fazer da minha vida No que eu gostava de vestir Até isso Eu tive crise, assim De tipo, vesti-lo De tudo De gostos E sonhos Vontades Enfim, a minha crise Ela foi lá atrás E aí, agora Nos 30 Que eu estou assim Nossa, eu estou No meu melhor momento Pra minhas E aí, eu estou aqui agora Porque eu abri os presentes E aí, eu falei assim Ah, vou abrir com elas Ontem eu não consegui olhar nada Geralmente eu já olho Porque eu fico curiosa Não consegui E eu vou fazer isso Agora com vocês Vou começar por esse aqui Eu não sei se vai ter nome Do pessoal que me deu Ah, esse tem uma cartinha Eu não lembro Quem me deu esse Sabe quando você lembra Que a pessoa te deu Essa sacola maravilhosa Olha isso aqui Que coisa linda Isso aqui é um cooler Olha um cooler Que chique Da Farm Ai, que lindo, gente Ah, eu já sei Quem me deu Foi minha amiga A Laís Ela falou assim Cara, o presente que eu estou te dando É pra gente ir pra praia Ela falou assim Pra te incentivar Pra ir na praia Amiga, que alegria Comemorar esse dia com você Desejo que você Seja imensamente feliz Te amo pra sempre Laís É ela mesmo Ai, gente A gente está combinando De ir pra praia Ela deve até falar assim Agora você vai pra praia Olha que lindo É tipo um colherzinho Uma bolsinha térmica Deixa eu abrir aqui É isso mesmo Uma bolsinha térmica Ai, que chique Amei, amiga Bora pro próximo Eu adoro abrir presente Quando os amigos É assim, criativo Assim, pra me dar presente Porque o pessoal fala Cara, eu nunca sei O que te dar de presente Eu falo, gente Usa a criatividade Porque esse aqui Eu acho que é da minha mãe Que ela me deu Uma blusinha Ou um vestidinho Vamos ver Ai, que lindo Ela falou que é da C&A Falou assim Qualquer coisa você pode trocar Mas eu amei Olha que lindo Verde com branco Com bege E a C&A não tem erro, né, gente Olha que lindo Depois aqui Ela já deixa o link pra vocês, né Ai, lindíssimo Com uma rasteira, ó Tem um look pra ir pra praia também Pra ir pra praia Ai, eu amei, gente Minha mãe me deu esse Ai, vamos lá Aqui dentro eu coloquei uns Dois presentes, ó Esse aqui foi a minha amiga Isa Que me deu Um creminho da Vitória Secrets Ó Ela foi viajar safada Ai, tá fechada Deixa eu... Hum É tipo um cheirinho de morango Nossa, uma delícia Eu amei Eu adoro creme hidratante Que é... E outra coisa que eu, assim, ganho Eu gosto muito Que é creme hidratante, né Eu uso muito Tô toda descabelada, gente Voltei da academia E tô aqui gravando pra vocês Esse aqui foi da Givarga Ela me deu um acessório Ai, que lindo Vamos ver Vamos ver Ai, que lindo Nossa, eu amo Esses acessórios de trevo Olha que lindo Que ela me deu o pretinho Com dourado O brinco E o colar Ai, esse aqui Eu não lembro Quem me deu Vamos ver Ai, esse aqui Eu não vou lembrar Às vezes eu guardo A imagem da pessoa Com a embalagem, sabe Mas esse eu não lembro Ai, eu não lembro Ai, gente É uma nécessaire Deixa eu ver se a pessoa Colocou o nome aqui Não Não colocou Ó, que gracinha Ai, eu amo necessaire, gente Eu tenho muitas necessaires Por sinal E aí Vamos lá Mais um aqui Esse aqui É da Ca Esse aqui É da minha cunhada Do meu cunhado Do meu cunhado Na verdade Da minha Cocunhada, né Seria Ah, um acessório Ai, que lindo O pessoal sabe, né Eu adoro acessório Eu uso muito Ai, que graça, gente Nossa, e ela é pequenininha Olha Eles acertaram muito Porque meu pulso Ele é tão pequenininho Vai ficar certinha A pulseira Ai, que lindo Amei Esse aqui foi minha irmã A Gi Quem me deu Acho que é acessório Também Ai, que gracinha Olha Que bonitinho A embalagem Gente, eu tô cheia até agora Do aniversário Vocês acreditam Eu nem comi tanto no aniversário Mas sabe quando você tá assim Acho que Nem almoçaria hoje Sinto sincera pra vocês Uma patinha Uma patinha Um colarzinho de prata Com uma patinha Esse aqui foi da minha amiga Fran E do Bruno Porque eu lembro que ela falou assim Ah, quanto você calça? Porque eu fui no chutômetro Comprei Mas qual coisa você pode trocar, né Eu falei Ai, 37 Gente, eu tô muito preparada Ela acertou muito Ai, que linda essa cor Gente, eu amei Gente, eu tô muito preparada pra praia Eu tenho chinelo Eu tenho vestido E já tenho cooler Amei Olha que linda essa cor Gente, eu amei essa cor Amei Temos aqui um chocolatinho Não, foi o Gui, meu amigo Ó Canudinho de chocolate Eu acho que foi o Gui Que me deu, meu amigo É, foi ele mesmo Aí ele me entregou esses dois Esse aqui é do Rogério Aí ele falou assim Que esse aqui Cara, esse aqui é pra você Tomar congi Em uma ocasião especial Mas eu falei Hum, que chique Vamos ver, vamos ver Olha, tem dois aqui Ó E temos mais um negocinho aqui Vamos ver, vamos ver Nossa Alfajor Olha isso Acho bom mesmo Foi pra Buenos Aires Tinha que trazer alfajor pra amiga Ah, da minha irmã Do meu sobrinho Do meu cunhado E dos sogros da minha irmã Eles me deram uma chapinha Ela ficou me Ah, ficou me perguntando Ah, um negocinho de chapinha ali Outra aqui Aí eu falei Ah, falando isso Precisava trocar a minha Que a minha tá bem gasta Assim, tá bem Bem assim Querendo se aposentar, né Eu não uso tanto chapinha Às vezes eu uso mais aqui Nessa região do meu cabelo Que ela é bem mais enrolada Ela me deu uma chapinha Aí, gente Que chapinha maravilhosa Ela é bem levinha, sabe Eu ainda não testei no meu cabelo Mas ela é muito compacta Por último A minha sogra Ela me deu esse presente Ela falou Cuidado que é pesado Fiquei bem curiosa Vamos abrir Eu adoro que minha sogra Me dá coisa de casa Eu adoro ganhar coisa de casa Gente Um jogo de copos Maravilhoso Que copo lindo Olha isso aqui, gente Esse copo Que coisa mais linda Eu precisava de uma cristaleira Viu? Tem essa... Tá vendo essas taças aqui? Não tem onde guardar elas E aí eu falo Nossa, eu amo muito Ganhar louça Comprar louça nova Prato Vira e mexe Eu também faço trabalhos Com lojas de decoração E tudo mais E eu vou pegando as coisas E eu não tenho coragem De desfazer Porque uma coisa mais linda Que é outra Preciso fazer mais almoços Aqui em casa Pra eu usar essas louças até Gente, é isso Acho que eu abri todos os presentes Ai, fora flores, né Ai, gente Teve flores também A Ani A Lili A Ani E o Thiago Me enviaram flores ontem também Fiquei muito feliz Ela não pôde vir Mas ela estava presente Aí ela me deu essas flores Que já estão aqui no vazinho Que eu coloquei Uma graça E aí eu ganhei várias orquídeas Que estão ali Pera aí Eu vou mostrar É dos meus amigos Eu tenho que mostrar Eu tenho uma orquídea já ali Da minha amiga Essa aqui, ó Olha que linda Ela me deu essa flor aqui E minha outra amiga me deu essa Lindíssima também Olha isso, gente Que graça Com esse vídeo gigante Gigante assim, né Fui gravando na loucura Que foi essa semana Conciliar aniversário com trabalho E foi uma semana Graças a Deus De muito trabalho Foi difícil Mas deu certo Tô viva Hoje ainda tem, ó Coisas para fazer Que atrasou Por conta disso Algumas coisas que não deu Eu falei Ah, entreguei na mão de Deus E é isso, gente Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De acompanhar Espero que vocês tenham gostado Vão gostar Ou... É, eu vou gravar o Arrume-se Comigo Pra vocês Eu gravei o Arrume-se Comigo Pra vocês Eu ainda não sei a sequência Que eu vou liberar cada um deles Eu acho que eu vou liberar O Arrume-se Comigo primeiro Talvez quando esse vídeo for O Arrume-se Comigo Já vai estar no ar Ou vice-versa, né Mas é isso Muito obrigada Pela presença de vocês E mais um vídeo Por aqui E tchau